Pelo mesmo motivo que eu acho que ele não esteve em outras convenções, ele tem uma agenda de governador muito diferente da minha, aliás hoje eu estive em Pinda. Agora, sempre para essas perguntas o ideal é você fazê-lo diretamente à pessoa, não é nem delicado a gente perguntar alguma coisa de outrem para uma terceira pessoa. Então, com certeza ele pode te dar a resposta, mas eu posso te garantir que como governador a agenda dele, você deve entender e deve saber também, é uma agenda bastante atribulada, onde ele está cuidando do estado de São Paulo, de cada canto do nosso estado, para construir um estado cada vez melhor, que aliás ele já tem tido uma grande aprovação, não só em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, mas também no estado de São Paulo. Sem dúvidas, o partido do Republicanos está aqui, está na nossa coligação, assim como em outras cidades, aliás hoje eu estive em Taubaté, onde a gente tem também o Júnior Ortiz, com apoio também do Republicanos, enfim, é uma campanha, o cenário ideal é quando a gente reproduz do nível estadual os mesmos apoios no cenário municipal, seria o ideal, mas na verdade isso acaba não acontecendo e tem cidades que a gente tem candidatos de partidos que nos apoiam estadualmente, mas não localmente e é natural que ao longo da eleição tenha esse tipo de problema, depois acaba a eleição e o meu trabalho como vice-governador e o trabalho do governador Tarcísio é, seja aqueles que forem eleitos, continuar trabalhando para construir a cidade e o estado dos nossos sonhos. E aí E aí